salve devis estamos aqui para mais um vídeo da série pixel invaders e hoje a gente vai dar uma incrementadinha no nosso inimigo né a gente começou no último vídeo aqui agora a gente vai acrescentar as animações é quando eu destruo o nosso inimigo aqui bacana ele some direitinho bem parecido com o que acontece no game original muito bem é a primeira coisa que eu quero fazer é dar uma melhoradinha que nesses efeitos do nosso de morte aqui do nosso nosso inimigo ele passou por mim é que ele acerta ele ele só some de repente então para melhorar isso eu vou aqui no script dele eu vou fazer o seguinte ele não vai morrer instantaneamente eu vou criar uma função que eu vou chamar de que o que vai ser uma função que vai com que o que vai determinar que ele deve morrer aqui sim vai ter o que o free certo nessa aqui vão acontecer algumas coisas a primeira dela é que eu quero que a velocidade vel que a velocidade dele receba 0 ou seja ele vai parar se eu colocar aqui a velocidade 0 o nosso ele não multiplica aqui ó eu vou colocar aqui 0 mostrar aqui no game para vocês eu vou colocar aqui ó a velocidade dele for 0 e fica aqui parado a animação continua rodando mas ele não se mexe então aqui é 60 tá achando 60 muito vamos botar 50 certo então quando o tiro acertar nele a primeira coisa é que eu quero que a velocidade fique 0 ele vai parar eu vou criar uma referência do nó aqui de animação para poder chamar essas animações aqui eu posso ela é uma variável que ela é uma variável que ela vai esperar que o nosso seja carregado antes de poder estar chamando ele um o o anil animatron se for mais fácil vocês entender que é um ano o e e e isso e sim como é que eles chamam mesmo sempre esqueço o tipo animatete sprites a não é animatete eu anima TED Sprite 2D Pra poder fazer a tipagem dele E ele vai receber O cifrão Pra me chamar um nó aqui da árvore Tem que ser escrito exatamente igual Ele até me sugeriu A NIN Esse nome aqui é esse nome aqui Tem que ser exatamente igual Cifrão pra dizer que é um nó E O nome do nó Que é A NIN com A maiúsculo Se eu colocar A minúsculo vai dar erro Certo? Agora que eu já tenho O meu Animation Eu posso aqui Aqui em área entra Quando a área entrar Eu quero que ele mude a animação O Animation.play E aqui eu tenho que dar o nome da animação A animação se chama Aqui ó Dead Pronto É um String Então tá entre aspas, duplas Vamos testar aqui pra vocês verem Isso aconteceu porque não está selecionada a aba aqui Se eu tirar Entrou a animação certa Entrou a animação certa Entrou Certinho Só que eu vou te mostrar uma outra forma de você ver o jogo Vamos aqui em Debug E vamos marcar essa opção Visível Aqui ele torna esses Faz com que na hora que o jogo estiver rodando Esse quadradinho azul aqui apareça Isso é legal pra gente perceber Que se os nós ainda estão na tela Olha Reparem que ele foi destruído Reparem que ele foi destruído Mas na verdade ele não foi destruído Ele apenas entrou Ele parou de ficar andando E o nó dele continua aqui Se você olhar aqui no Remote Aqui no Game Vocês vão ver que os Allen 1, 2 e 3 Ainda estão na tela Então eles estão aqui consumindo o processamento Então Agora sim Depois disso aqui A gente pode chamar A nossa função Kill Pra poder eliminar ele da árvore Só que se eu chamar direto aqui Se eu simplesmente chamar Kill Aqui embaixo Ele não vai esperar a animação rodar Assim que eu chamar o Kill Ele já vai A animação nem rodou E ele já vai apagar ele E o legal é a gente ver A animaçãozinha acontecendo Certo? Então antes de chamar Eu vou clicar aqui em cima Lembrando que o código é lido De cima pra baixo Então ele vai ler Aqui ele leu a animação primeiro Ele vai ler uma outra função aqui Antes de chamar o Kill Pra poder apagá-lo Certo? Vou chamar Uma propriedade chamada Await Await quer dizer Aguarde, espere Eu vou pedir pra ele aguardar Vou chamar A variável animação Que é essa aqui E vou chamar O Animated Finished É esse aqui Animated Finished O que que esse Animated faz? Ele espera que a animação atual Que aqui eu determinei Que é a A dead Ele tá morrendo Termine Ele vai esperar Essa animação terminar Pra poder chamar Essa função de Kill Certo? Isso Um cuidado com isso Olha que nessa animação Run Ela tá em loop Se por acaso Eu fizer Essa linha de comando E essa animação Foi em loop E ela nunca vai ser chamada Ela nunca vai sair daqui Porque a animação Nunca vai terminar Então Tome cuidado com isso Você lembra que lá No vídeo anterior Quando eu criei a dead Aqui Eu desmarquei o loop Aqui diz Animated looping Tem que estar desmarcado Pra que essa função Funcione Então Vou selecionar aqui O game E a gente vai testar Terminou Reparem que o quadradinho verde Sumiu E se eu for aqui No remote Eu posso ver Que eles não estão Aqui mais os aliens Perfeito Tá funcionando direitinho A única coisa que falta Agora é colocar Um efeitozinho sonoro Quando ele For destruído Eu posso ir agora Desmarcar o Debug Aqui no debug Desmarcar o visível Colise um shape Agora eu preciso Fazer uma outra alteração Que é o seguinte Deixa eu rodar aqui de novo Eu quero que vocês reparem No meu laser Quando eu atiro Olha lá O laser continuou indo Atirei Ele destruiu o inimigo Mas o laser Continuou andando Isso não é legal Porque Com um tiro Eu posso matar Vários inimigos Se houver algum inimigo Vindo logo atrás Daquele anterior Igual aqui Se eu colocar um inimigo Aqui na sequência Se eles vieram Dessa forma Um único tiro Vai conseguir matar Mais do que um E isso não é interessante O interessante é que O tiro só mate Cada tiro mate Um único inimigo Para fazer isso É muito fácil Eu vou aqui na cena Do laser Vamos usar o mesmo sistema Esse aqui é mais simples Eu vou fazer simplesmente Quando um corpo entrar Ele é destruído Fácil, simples Sem nenhum problema Para garantir ainda mais Que vai dar certo Eu vou mudar Eu vou mudar A velocidade A velocidade Do meu Do meu laser Para zero Certo Agora Vou salvar tudo Um ctrl s aqui também Vou na barra game E dou um play Vindo aqui Só repare no laser Viu? Beleza Direitinho Funcionando Aqui Mais uma Dicasinha simples Eu tenho Que o e-free repetido Duas vezes Que eu tenho esse comando Então eu posso Criar uma nova função Func Que o Igual fiz no outro Void Dois pontos Que o e-free Aí aqui Eu chamo o kill Em vez de chamar o Kill Kill Ó Fácil Limpinho Funcionando direitinho Último Teste final O laser foi destruído A nave foi destruída Perfeitinho Super simples Fácil E bem funcional Bom pessoal Por esse vídeo Vai ser só Opa Tem um warning aqui Aonde Se eu clicar aqui Ele mostra na parte do código É mais uma vez Ele está me dizendo Que eu tenho Parâmetro área Mas não estou utilizando Eu vou só Coloco um underline O warning desaparece Perfeito Redondinho O debug Era isso Era isso Depois a gente vai falar Sobre erros Quando aparecem erros Aqui A gente Está verificando Os avisos dele Mas por hora Vai ser só Então é isso pessoal Obrigado por assistir Até o final Esse projeto É um projeto Independente Que precisa Da sua ajuda Para acontecer Se você puder Ajudar de forma Financeira Faça um pix De qualquer valor Para o canal Mas você também Pode estar ajudando Compartilhando Curtindo Comentando E se não é inscrito Se inscrevendo no canal Até a próxima Até a próxima E se inscreva E se inscreva E se inscreva